Olá, meus amigos. Tudo bem? Eu sou o Diego Gurgel. Sejam bem-vindos a mais um GovCast produzido pela Secretaria de Comunicação do Estado. Toda semana trazendo os destaques das ações do Governo do Estado do Acre. Olá, galera. Eu sou o Jefferson Dourado, o GovCast do Governo do Estado do Acre. Você pode acompanhar por toda a nossa rede estadual de rádios nos 22 municípios. Por meio da internet, você nos acompanha pelo YouTube e também no Facebook. Na TV Juruá e Rádio Juruá, você também acompanha as principais ações do Governo do Estado aqui no GovCast. Hoje o nosso bate-papo é com o Ricardo Brandão, que é secretário de Planejamento do Acre. Nós vamos falar sobre a agenda Acre 10 anos. Seja bem-vindo, secretário. Tudo bem? Bom dia. Mais uma vez aqui, campeão de participações aqui no GovCast. Sempre trazendo... É uma secretaria que tem muito a entregar e faz questão de estar presente. Secretário, a agenda Acre 10 anos é um programa do Governo do Estado de longo prazo, pensando no desenvolvimento social, sustentável. Temos muitas questões durante um programa para tratar, mas eu queria começar do começo, sendo bem óbvio. Como surgiu essa ideia e por quê? Jefferson, primeiramente é lembrar que o Estado do Acre a gente vivencia uma série de dificuldades, de mazelas econômicas, sociais. A pobreza impera muito ainda. Então, quando a gente coloca o Estado do Acre lado a lado com outros estados brasileiros, a gente sempre está muito atrás. Então, no ano de 2019, quando o governo lá desassumiu, nós nos deparamos com o Estado com as contas precárias. Então, desde lá, houve todo um esforço de estabilizar as contas públicas, de buscar equilíbrio. Nesse intervalo, nos deparamos com a pandemia, e a pandemia mostrou muita coisa. Que a gente tinha pela frente um processo de incerteza econômica mundial. Então, tudo estava se reinventando. E, dentro de um ambiente de incerteza, só tem uma segurança, um bom planejamento. Nesse momento, nasce a ideia e a necessidade de que o Acre se preparasse para os próximos dez anos, para tentar entender qual era a conjuntura mundial que iria imperar. E, a partir daí, como a gente ia encontrar as respostas para manter o Estado do Acre em uma condição de equilíbrio e garantir um avanço. Então, o planejamento de desenvolvimento socioeconômico sustentável, agenda Acre, dez anos, nasce dessa necessidade. De fazer frente a um desenvolvimento econômico social do Estado diante de um cenário de incertezas mundiais. Que é o que está imperando hoje. Tanto que, nesse momento, a gente tem a economia mundial ainda oscilando muito, a economia brasileira oscilando muito. E os Estados que não estiverem minimamente preparados para esses alavancos, eles poderão sofrer graves consequências. Só lembrando, o Diego vai tratar também, a gente vai tratar sobre isso. Essa questão de economia não é só por conta da pandemia. Nem isoladamente. Tem a questão das inflações nos Estados Unidos, na Europa, a questão da guerra da Ucrânia e a Rússia. Enfim, tudo isso contribui para esse reflexo em todo o mundo. Secretário, esse planejamento foi uma parceria com a Fundação Dom Cabral, que é referência nacional em gestão. Como é que foi feito esse estudo? E qual foi a metodologia de trabalho para que se chegasse a esse ponto que estamos hoje? Nós procuramos buscar uma instituição que realmente tivesse know-how no mercado nacional e que tivesse a capacidade de, além de entregar um plano, de capacitar e qualificar os servidores públicos acrianos para atuar nesse plano. Então, surgiu a boa parceria com a Fundação Dom Cabral, que é uma fundação escola. A gente faz sempre questão de frisar isso. Ela tem o papel de trabalhar numa metodologia chamada de co-criação. Então, não é a Fundação Dom Cabral que faz o plano. Ela orienta a gestão pública criana para que a gestão faça o plano. É tanto que o produto desse plano entregue é resultado do trabalho dos servidores públicos, da CEPLAN e de todas as secretarias e órgãos de governo que foram diretamente envolvidos. E aí vale sempre frisar a importância de ter uma instituição de renome do seu lado, que tem uma preocupação muito forte em entregar um bem social para a sociedade que realmente satisfaça as pessoas e satisfaça o poder público. E nessa parceria, a Fundação Dom Cabral foi gigante no sentido de orientar, no sentido de mostrar como fazer, de trazer exemplos de âmbito nacional e de âmbito nacional e de, com muita paciência, seus técnicos sentarem e ouvirem, não só os servidores públicos criando, mas as entidades empresariais, as entidades que compõem a sociedade para tentar ouvi-las no processo de escuta ativa, entender o que estava incomodando realmente. E, a partir daí, dizer, olha, o governo do Estado, a Federação A, a entidade B, a instituição X tem tal reclame. Esse reclame é um problema que tem tais causas. O que vocês pensam de solução para essas causas? E aí foi pensado as soluções, depois a gente retornou com as instituições e apresentamos. Olha, para aquela programática que vocês apresentaram, nós pensamos isso. O que vocês acham? Isso é importante. Não é um plano do governo. Isso foi discutido com todas as entidades representativas do Estado, Federação da Indústria, do Comércio, as universidades, e isso retornou para o governo para se estabelecer o plano e também foi repactuado com essas entidades, não é isso? Isso mesmo, Jefferson. É muito importante você ter tocado nesse assunto, porque, quando a gente pensa no plano de desenvolvimento socioeconômico, a agenda Acre, 10 anos, a gente está falando de maneira bem técnica, é um plano de território, ou seja, é o plano do Estado do Acre. Não é o plano do governo do Estado do Acre. Então, por ser o plano do Estado do Acre, o conjunto da sociedade. Então, integrantes da AMAC foram ouvidos, um conjunto de mais de 120 instituições foram convidadas a opinar, dar sugestões, a dizer o que estava incomodando. Fora isso, abrimos um sistema de escuta para a sociedade, criamos um link, coletamos sugestões. Se você for governador, o que você faria? O que você entende que ia melhor para o Acre? O que está incomodando na sua região? Então, esse plano de território, a gente vem discutindo ele já com os poderes, vem discutindo com os municípios. Na sexta-feira passada, eu estive na AMAC conversando com os prefeitos, até porque toda a política pública começa no município. Então, por se tratar de um plano de território, as ações têm início lá no município de Marichal Tamaturgo, no município de Assis Brasil, no município de Rio Branco. Essa semana mesmo, já tivemos duas reuniões com o prefeito Bocalão. Isso já no âmbito de um plano de território. A agenda foi lançada no dia 25 desse mês. E agora, quais são os próximos passos? Com o lançamento agora no dia 25, os próximos passos são uma visita a todas as instituições. Uma vez que, definindo o plano de território, aí vem um segundo processo, que é o convencimento de compartilhamento com as instituições do ajuste dos planos delas. Um exemplo bem típico, a Embrapa, a partir do plano de desenvolvimento do Estado, a Embrapa já está rediscutindo o seu plano estratégico de gestão. Então, a ideia é que todas as instituições com atuação dentro do Estado do Acre alinhem seus planos estratégicos de gestão ao plano de território. O próprio governo do Estado do Acre, a partir do plano Agenda Acre de 10 anos, elaborou o plano estratégico de governo. Então, tudo que precisará ser feito nesses próximos quatro anos do plano Agenda Acre de 10 anos, nós desenhamos dentro de um plano estratégico de governo, que será consolidado durante a elaboração do PPA. E aí é interessante, Diego, até para reforçar para as pessoas compreenderem. Então, quando eu tenho um plano de Estado, de território, esse plano vai precisar ser bem executado. Para ser bem executado, eu preciso de um plano de governo. Aí é onde entra o plano estratégico de governo. Esse plano estratégico de governo, para ganhar força de controle social, ele é desdobrado dentro do PPA. É o plano plurianual. Então, durante a elaboração do PPA, que começa já agora no mês de maio, a gente começa a ter como referencial a Agenda Acre de 10 anos e o plano estratégico. Só para não perder a linha de pensamento, eu sei que o Diego já está com uma na agulha aqui para perguntar. Para a gente explicar, para quem está ouvindo, assistindo o nosso Govcast, explica para a gente rapidinho o que é o PPA, que é o Plano Plurianual, que são quatro anos, e tem o plano de cada ano do governo, estratégico de cada ano. Só para o público compreender melhor. Vamos só fazer uma analogia aqui para a população compreender. Plano Agenda Acre de 10 anos, vamos pensar que seja um plano para a construção de uma casa. Então, quando você pensa no plano de construção de uma casa, é o plano completo, é o projeto. Esse projeto é composto de um conjunto de outros projetos, projeto de hidráulico, projeto elétrico, a parte da fundação, a parte da cobertura. Então, cada um dos próximos planos que virão, eles compõem esse maior. Quando você lida na gestão pública, aí você passa para algo que é consolidado e previsto dentro da nossa Constituição. Então, a Constituição reconhece o plano plurianual como um instrumento de controle social. Então, o que é esse plano? Então, todo governo, ao se candidatar, seja a prefeitura, ou ao governo do Estado, ou ao federal, ele apresenta um conjunto de compromissos ao TRE. Diz o seguinte, TRE, se eleito eu for, eu vou realizar tais compromissos. Esses compromissos, uma vez com o governante eleito, no ano seguinte, ele é obrigado a transcrever esses compromissos em ações e iniciativas estratégicas de governo. Então, essas ações, elas visam basicamente garantir a execução de políticas públicas. O cidadão, ele diz, olha, eu gostaria de ter minha rua asfaltada. Então, o asfaltamento da rua do cidadão lá de Marachal Tamaturgo, ele vai estar previsto como uma das iniciativas estratégicas do PPA. Uma vez definido o PPA, aí vem um outro instrumento, que é tudo cadeado, são os planos estratégicos das secretarias, dos órgãos de governos. Então, basicamente, eu tenho quatro níveis de planejamento. O plano, a agenda Acre 10 anos, o plano estratégico de governo, o PPA e depois o plano estratégico das secretarias. Ou seja, se eu digo que eu vou mudar o Acre num período de 10 anos, eu tenho que começar mudando inicialmente as secretarias e os órgãos. Então, eles têm que se reorganizar. Uma vez essas secretarias e órgãos reorganizadas, eu reorganizo o governo. Uma vez o governo reorganizado, eu parto para um momento que é muito importante, que a gente chama de governança colaborativa. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Calma, calma, senão o secretário dá aula toda no programa. Espera a gente levantar para o senhor cortar. Mas, assim, voltando a falar aí de plano Acre 10 anos, qual é a garantia que essa agenda vai ter um... se perpetuar, que ela vai ser seguida no futuro, né? Tem alguma legislação, um pacto, alguma coisa nesse sentido? Diego, a gente, nesse momento, estamos com um projeto de emenda à Constituição Estadual. É exemplo de outros estados, com o pedido já para instituir a obrigatoriedade do plano de longo prazo. E isso é um serviço que a gente quer ofertar à nossa sociedade. Não tem como ter uma sociedade melhor, um Estado melhor, se não tiver a obrigação de um planejamento de longo prazo. Minas Gerais fez esse exercício, o Pernambuco está fazendo esse exercício, o Rio de Janeiro está fazendo. Então, todos os estados que estão buscando solucionar seus problemas, eles estão se impondo a essa obrigatoriedade. Veja que é uma obrigação que a gente está se impondo para o governo. A outra garantia de que a gente tem de que esse plano vai se tornar uma prática é a inclusão dele no PPA. E daí o motivo pelo qual a gente tomou a decisão de, já no ano de 2022, mesmo durante o processo de eleição, sem saber se o governador ia ser reeleito ou não, mas a gente apostava que sim, de elaborar um plano para que, na hora de iniciar a elaboração do PPA, a gente já tivesse o plano pronto. Pronto. E cumprimos a meta, o governador foi reeleito e nós temos o norte. Mas a garantia plena mesmo vem com a mudança de cultura. E essa mudança de cultura passa por momentos como esse, de sensibilização à sociedade, de sensibilização aos servidores públicos, de um bom diálogo com as instituições para elas entenderem que não é um plano do governo do Estado e sim um plano da sociedade. Porque todos nós, enquanto cidadãos acrianos, queremos uma educação melhor, queremos uma saúde melhor, queremos mais geração de emprego e renda, queremos uma boa infraestrutura de tecnologia. Então, tudo o que está no plano são as expectativas e anseios da sociedade. Mas, secretário, o que o Diego tocou é fundamental. Acho que precisa e isso está regulamentado, legislado, porque, se não, entra o governo. Não faz um... Uma garantia de que o próximo... Seria uma garantia, né? Porque a gente tem também essas dificuldades. Isso, os deputados, nossos parlamentares, eles estão sensibilizados, eles conhecem o processo? Sim, a gente, quando iniciou esse processo, tivemos lá em 2022, em 2021, já na Aleacre, o primeiro passo de tudo isso começou com uma decisão conjunta do governo do Estado, do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa. Mas essa é a nova legislação, não é? A nova legislatura. Nós temos hoje dentro ainda 50% dos parlamentares da legislatura anterior. Mas, só para lembrar como essa questão também começa, tomamos a decisão conjunta da Assembleia, Tribunal de Contas e do governo do Estado de contratar um diagnóstico socioeconômico dos últimos 60 anos do Estado. Como é que o Estado evoluiu nesses 60 anos? Então, dentro da Aleacre, os parlamentares têm essa compreensão. E é lá também onde tem o maior clamor da população. Então, todos os pontos que incomodam a população, eles passam diretamente pela Aleacre. Essa conversa individual com os parlamentares eu venho procurar fazer pessoalmente. Então, essa semana eu tive a oportunidade de receber dois parlamentares comigo, onde dialogou, eu explicava a importância do plano para eles, porque a garantia, Diego e Jefferson, de que o plano será 100% seguido não passa somente por ter uma lei, não passa somente por estar dentro do PPA, passa por uma mudança de cultura do servidor público e do cidadão acreano. E esse processo de mudança de cultura vai se dar com esse diálogo diário, com a participação, com o chamamento, com o processo de transparência que o governador Gladys O'Kameli tanto cobra. A gente realmente precisa dizer, olha, sociedade, nós pretendemos isso, estamos fazendo de tal maneira, e deixar com que a sociedade faça a crítica, porque muitas vezes o governo não são fechados as críticas. E é importante que a gente esteja aberto, porque quem ocupa as pastas de governo na área de saúde, educação, de infraestrutura, de segurança, ele não tem todas as respostas para o que está acontecendo dentro do território. Secretário, vamos gatelhar um pouco mais, então, especificamente, os resultados esperados, que é, tem um slogan, Acre Terra de Oportunidades, socialmente justo e ambientalmente sustentável. Quais são os pilares, as áreas centrais desse plano? Olha, Jefferson, essa é a visão de futuro para o Estado do Acre em 2032, ter o Acre como uma terra de oportunidades, e, de fato, o Acre é uma terra, hoje já é uma terra de oportunidades, o que a gente precisa nesse momento é sistematizar a forma como essas oportunidades vão gerar resultado para o cidadão. e socialmente justo, porque, no que pese a gente ter feito todo um esforço de melhoria de indicadores da educação, de saúde, a gente ainda percebe muitas mazelas. Uma delas é o elevado índice de desemprego, o elevado em déficit habitacional, então, as pessoas não têm onde morar ainda. Então, mais de 24 mil pessoas buscam uma moradia digna, mais de 11 mil jovens buscam emprego nesse momento. então, a gente tem muitas incertezas ainda no que tange a segurança social para o cidadão acriano. E, socialmente, ambientalmente sustentável é a discussão do momento, então, não tem como falar em desenvolvimento sem falar em preservação e conservação ambiental. E aí é nessa lógica que nasce essa visão de futuro do Estado do Acre. Acre é terra de oportunidades, socialmente justo, que é dentro da lógica de realmente buscar a justiça social para quem de fato precisa e para todos os cidadãos, independente da sua condição social, mas tudo isso com uma grande pegada de sustentabilidade ambiental, olhando os OBSs, principalmente, olhando o que o mundo tem de expectativa para a preservação da Amazônia. Então, a partir desse olhar, a gente passa para o que se chama de macro-objetivos de valor para a sociedade. E o primeiro macro-objetivo que a gente coloca é promover o desenvolvimento socioeconômico com o uso sustentável de recursos naturais. Então, o Estado do Acre está sentado em uma região muito rica. Só que nós que estamos aqui na região, a gente não consegue, muitas vezes, enxergar essa riqueza. A gente não consegue explorar o potencial dessa riqueza. E aí a lógica é essa. Então, vou promover desenvolvimento? Vou. Mas vou explorar as riquezas que tenho. Então, quando ele fala em explorar a riqueza, não necessariamente tenho que derrubar, não necessariamente tenho que degradar. Então, como é que posso tirar proveito da floresta em pé? Como é que posso consorciar a manutenção da floresta? Porque as pessoas confundem a exploração de riquezas com devastação. Com devastação. Um exemplo muito típico, a gente tem um potencial enorme para a área de ecoturismo. Com certeza. 100% ainda explorado. Nesse momento, a gente tem uma comitiva estadual indo para a Serra do Divisor, para uma ação social lá. Está indo a equipe da CEPLAN com o olhar de qual o potencial realmente da Serra do Divisor, de trazer pessoas de todo lugar do mundo para visitar, para preservar e para deixar riqueza. Não, não, pode continuar. Um outro objetivo também que a gente coloca como sendo primordial é pensar novas formas de desenvolver o Estado, entender as novas cadeias produtivas. Então, hoje, quando fala em crescimento econômico no Acre, as pessoas olham para a pecuária. Aí, quando tiraram o olhar da pecuária, foram para a soja, foram para o milho. Mas a discussão é, tem como a gente diversificar a produção? Com certeza. preservando o meio ambiente e gerando mais riqueza. Então, eu tive a oportunidade na semana passada de acompanhar uma audiência pública na Leacre e um cidadão falando que com 20 hectares eu não consigo fazer nada. A fala de um produtor rural era um pouco nesse sentido. De fato, 20 hectares... Mas ele estava pensando para uma produção específica. Para uma produção específica. Para criar boi, não dá. Para criar boi, não dá. Mas se for para plantar café, se for para plantar alguma outra cultura com um... com uma assistência técnica especializada, com um incremento de maquinária, com um incremento de insumos... Se mudar essa mentalidade, ele vai falar se soubesse disso há muitos anos atrás, eu teria mais incremento econômico aqui na minha família. Justamente. E aí, é nesse momento onde entra o Estado. Que foi o compromisso que nós firmamos na Leacre. Então, o Estado vai entrar com assistência técnica, o Estado vai apoiar a agricultura familiar com os insumos que são necessários. Então, você muda a lógica de enxergar a diversificação das cadeias produtivas. Então, nós temos aqui ainda uma lógica muito de venda de produtos primários. Então, eu vendo a madeira em toras. Eu vendo a madeira em planchas. E, se eu vendesse essa madeira já semi-beneficiada, o custo dela seria outro. E, se eu vendesse essa madeira de maneira certificada, o custo seria muito maior. se eu vender um café produzido na Amazônia com a mão de obra dos povos tradicionais, qual o preço desse café na Europa, nos Estados Unidos? É um preço que está muito diferenciado. Então, com um plano de longo prazo e com um plano estratégico de governo... Chegando aqui o nosso cafezinho, secretário. Que bom. O nosso amigo Rui Zemar. O nosso homem das imagens aqui do Globcast. Vocês não sabem, mas o Rui é o repórter cinematográfico que cuida das câmeras e também traz o café aqui e o cara sabe tudo, de tudo em pouco. Obrigado, Rui. Obrigado, Rui. Então, com essa lógica de repensar as cadeias produtivas, de trazer novas soluções, e aí, durante a elaboração do plano, foi feito um benchmarking. Quais as experiências que estão dando certo na Amazônia? Quais as experiências que dão certo em territórios similares como o nosso, dentro da América Latina, dentro do mundo? Para a gente trazer para cá, ou seja, o governo não tem que inventar a roda, ele tem que olhar algo que deu certo em alguma região similar à nossa e que a gente tenha o potencial de copiar, de adaptar, de aprimorar. Então, a lógica é um pouco disso. E o terceiro macroobligativo do plano é ser o maior Estado da Amazônia em benefício de qualidade humana. Ou seja, a gente hoje busca ter uma educação de qualidade, a gente busca ter uma saúde de qualidade, a gente busca ter uma segurança de qualidade. Então, é de fato investir na melhoria dos indicadores de desenvolvimento humano. E é possível, porque, quando a gente olha outros estados brasileiros, a gente vê um despopulacional muito grande. O Estado da Acre ainda não tem um milhão de habitantes. Ainda não tem um milhão de habitantes. E a gente tem pessoas que, se bem orientadas, se bem trabalhadas, conseguem dar as mãos ao poder público. A discussão é como a gente vai gerar esse convencimento. Hoje, o nosso governador insiste muito em que o filho do pobre tenha as mesmas condições de educação de um filho do rico. Daí o porquê. Está sendo entregado tablets, está sendo entregado computadores, está sendo entregue nas escolas condições de alimentação minimamente adequadas, está sendo entregue o fardamento, os professores estão sendo qualificados. Isso é para dizer o quê? Nós vamos ter uma educação de qualidade. Dentre os objetivos, dentre os indicadores, dentre as metas, está a melhoria dos índices do IDEB, para colocar o estudante acriano em condições de concorrência com estudantes de outras regiões do Brasil. Quando a gente olha para a saúde, está o secretário Pedro, por orientação do governador, repensando e reorganizando todo o sistema de gestão de saúde, que é justamente para ter hospitais e ter unidade de saúde que consigam entregar serviços de qualidade. Então, cada engrenagem da máquina pública está sendo reorganizada para permitir com que o Acre tenha o melhor índice de desenvolvimento humano da região. Maravilha. Para fechar, porque eu creio que o senhor já... Detalhado. Já entrou na próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor, já deu um rasante aí. Eu ia te perguntar sobre o potencial econômico para o futuro, o que se projeta para o Acre daqui a 10 anos. Eu ia citar aqui, a economia voltada ao agronegócio, à indústria, o mercado de carbono, essa pluralidade que o senhor estava falando aí de opções de exploração econômica que o Estado tem, sem ser... O senhor até citou a mentalidade do produtor lá que pensava que em 20 hectares só com gado não daria certo, mas tem outras opções. Só para arrematar aí. O que é importante do plano, não sei se é só complementar o Diego, é justamente dar essa diversidade à economia. Justamente. não fica, ah, não, o Acre é o Estado do agronegócio, o Acre é o Estado do meio ambiente, tem que parar tudo, tem que preservar tudo. Essa diversidade é que pode ser o principal foco do desenvolvimento do Estado. A pergunta de vocês é bem apropriada e o plano ainda aponta para isso, tanto que nós trabalhamos seis pilares de desenvolvimento. Uma vez que, se a gente se encosta somente numa estratégia de desenvolvimento, a gente pode ser feita do fracasso, se você conversa com qualquer empresário, vai dizer, o Acre é produzir soja. O empresário que é do dia a dia do comércio não vai dizer qual o potencial de competitividade do Estado do Acre com Rondônia, com Mato Grosso, com Mato Grosso Sul. Nós não temos potencial competitivo, a logística de transporte ainda é muito precária, então, fica claro que dá para produzir soja para resolver os problemas locais e regionais, tipo, com a produção de soja eu consigo baratear o preço da ração. Com a ração barateada eu consigo investir na criação de porcos, na criação de galinha, então, eu consigo produzir proteína animal de melhor qualidade por um menor preço e para isso eu começo a exportar. Prova disso foi que essa semana, semana passada, já foi anunciado os primeiros lotes de exportação de porcos para outras regiões, então, hoje é viável produzir proteína animal no Estado em razão da produção de soja. Um empresário do ramo colocava o seguinte, olha, eu estou pensando agora em começar a processar a soja para a extração do óleo e venda do farelo de soja. de fato, produzir soja para vender soja como uma commodity não é o caminho, mas os subprodutos para atender a região garante. Nessa mesma esteira, então, a soja é o único caminho? Não, vem atrelado a ela, vem o milho, vem o café, vem o cacau, vem um conjunto de produtos que começam a ser produzidos na esteira das safes, que é produção dessas culturas consorciada com a floresta. E é uma discussão que o mundo está batendo. São sistemas agroflorestais, não é isso? E vem os serviços ambientais, que é a lógica do crédito de carbono. Então, no momento, está uma grande discussão no Acre, no Brasil e no mundo. Como obter mais ganhos de escala com os créditos de carbono? Vai ser com o crédito inclinicionado, que é aquele coordenado pelo poder público? vai ser com o crédito privado? Seja com um ou com o outro, a lógica do Estado, qual vai ser? É que o homem do campo, que está lá dentro da unidade de conservação, que está dentro de um empreendimento privado, que está protestando a floresta para gerar crédito de carbono, que lá ele tenha recebimento por estar lá preservando, que ele tenha a qualidade de vida dele superior ao que é hoje, e que isso se transforme em riqueza para o Acre, tanto no âmbito rural quanto no âmbito urbano. E aí, isso só é suficiente? Não. Aí a gente olha para a área da infraestrutura, para que a gente tenha tudo isso funcionando, tenha a reinvenção das cadeias produtivas, eu tenho que ter uma boa lógica de infraestrutura de transporte, de telecomunicações, de geração de energia, para que eu possa pensar em implantar pequenas indústrias no Acre de transformação naturalmente. A gente vai sempre lembrar o empresariado, a sociedade, eu não tenho como montar uma grande indústria para competir com estados já consolidados, mas eu tenho como ter uma indústria de transformação para resolver situações locais. O exemplo bem típico é a exploração da madeira. Existem vários planos de manejo no estado do Acre e a ideia é a gente investir um pouco mais nos planos de manejo, mas ter essa madeira certificada e ter ela transformada ainda dentro do estado do Acre. Daí você vai precisar investir em polos moveleiros, fazer com que eles produzam bens atrativos ao consumo do mercado local, do mercado nacional e internacional. Secretário, quando a gente fala de economia, a gente não pode renegar mais essa questão ambiental. O senhor já tratou, a gente já comentou sobre isso, mas eu queria só que o senhor enfatizasse isso. Não tem como o estado se desenvolver dentro de uma agenda internacional de meio ambiente. Se não tiver essa preocupação, a gente inclusive tem metas contra desmatamento, metas internacionais ratificadas pelo governo federal, se não me engano, em 2028, pelo governo estadual também, em 2028, desmatamento zero na Amazônia. Então, a gente está correndo contra o tempo e contra essa cultura que existe na Amazônia. Justamente, é tanto que o plano de território tem essa pegada, é um plano de desenvolvimento socioeconômico e sustentável, porque todos reconhecemos que não tem como falar em crescimento econômico e desenvolvimento social se a gente não olhar o meio ambiente como um todo. E aí a discussão hoje que muitas vezes impera de âmbito nacional e internacional é o conflito de entendimento entre proteção e conservação. Então, a gente tem a corrente mundial que entende que tem que congelar a floresta e não mexe nada, que é a da proteção. Então, trava tudo. E a gente tem a corrente da conservação, que é o que o governo do Estado defende, que é a de preservar, de manter a floresta em pé, mas fazendo exploração racional do que nela está, de estar melhorando a qualidade de vida das pessoas que estão lá. E aí, quando a gente fala de preservação e sustentabilidade ambiental, a gente olha para o âmbito rural e para o urbano. Nós sofremos bem recentemente aqui, há menos de um mês atrás, uma das maiores enchentes que o Estado poderia ter sofrido. E o que está por trás dessa discussão toda? A necessidade de preservação dos recursos hídricos, dos mananciais, da floresta, no entorno desses recursos de água. Então, não tem como você falar em avançar sem olhar para o ambiente à sua volta. E essa lógica, o plano, ele foi muito feliz ao deixar isso muito claro. falando em avançar, Diego, temos 10 minutos, nosso diretor, Elenil, já avisou. Vamos avançando. Vamos detalhando mais aqui a agenda 10 anos. Exatamente. Olha só, secretário, que infraestrutura física, estrada, energia, mobilidade urbana é necessária para gerar a atratividade de investimentos aqui para o Estado? Olha só, hoje no Brasil tem uma instituição chamada CLP, que é o Centro de Liderança Pública. O Centro de Liderança Pública trabalha o ranking de competitividade dos estados. E ele talvez tenha sido um dos maiores provocadores que nós, gestão pública do governo Gladys, tivemos. Desde que esse ranking foi criado lá no início de 2011, 2012, o Acre sempre figurou entre o último estado da federação em competitividade. E aí eles têm 10 indicadores, 10 eixos com 80 indicadores. Eles avaliam vários aspectos. Qualquer empresário, qualquer grupo empresarial, quando ele se vira para investir na região, ele vai enxergar o potencial de mercado dessa região, vai olhar a qualidade da infraestrutura de transporte, a qualidade de vida, a segurança, porque tudo isso gera um custo de transação que impacta no lucro da empresa. Certeza. E aí, a partir disso, a gente começou a se debruçar sobre o ranking de competitividade. O estado é o último. O que a gente pode fazer para tirar o estado dessa condição de ser o último, para a gente começar a atrair investimento? E aí, dedicamos a equipe a se debruçar para estudar as dificuldades que o Acre tem na área de infraestrutura, na área de educação. Isso trata diretamente com a reputação do estado lá fora para quem quer vir investir aqui. Justamente. Trata-se tanto da reputação quanto de fatores objetivos mesmo. Então, como é que eu vou falar de produzir grãos se eu não tenho vias adequadas para escoamento? como é que eu vou falar de diversificar, de gerar a implantação de pequenas indústrias se eu não tenho matriz energética suficiente que dê conta de colocar uma indústria para funcionar? Como é que eu vou falar de aprimorar serviços de tecnologia se eu não tenho uma infraestrutura de telecomunicações que dê conta disso? Então, o plano foi olhando nas minúcias esses detalhes. E aí, a gente começou a pensar, vamos precisar buscar recursos para garantir a produção sustentável, vamos precisar buscar recursos para melhorar a qualidade das vias rurais, seja de ramais, seja de estradas e das nossas rodovias, vamos precisar buscar recursos para investir na qualidade da nossa mão de obra. E é nesse momento que você começa a identificar, olha, eu tenho gargalos em ponto A, B, C, D, que são um conjunto de bloqueios. Aí, você desce para um segundo nível, que é o plano estratégico de governo. Cada secretaria vai ter que começar a construir os projetos estratégicos para poder ir resolvendo esses problemas. Então, a gente, nesse momento, estamos nessa fase. E o que é mais importante, Jefferson, qual é? Ao longo de muito tempo, o Estado do Acre captou muitos recursos. O Orçamento Geral da União captou recursos de operação de crédito para resolver problemas. Só que captava para resolver problemas de maneira muito aleatória. a lógica do governo agora é captar para resolver problemas específicos, pontuais, que vão nos levar a um patemão diferenciado de qualidade de vida e de economia daqui a 10 anos. Por exemplo, bem típico, nesta semana agora, vamos ter a agenda na bancada federal em Brasília, com presença do nosso governador, para discutir com a bancada o direcionamento dos R$ 760 milhões da bancada federal para investimento nos projetos estratégicos do Estado do Acre, não do governo. Isso é bom frisar. E aí, quando a gente vai com essa pegada, com essa conversa, a gente está indo de maneira alinhada com os municípios. É parar de sobrepor recursos, parar de sobrepor ações. Então, o município precisa de investimento em 100 quilômetros de ramal. Esses 100 quilômetros de ramais estão em uma área densamente povoada e que têm uma boa produção rural. Então, é interesse do município, é interesse do Estado e da sociedade. Então, o recurso começará a ser buscado com esse olhar de entrega mais potencializada. Secretário, o senhor, como um bom planejador, sei que é bem detalhista em tudo, mas a gente precisa que o senhor seja um pouquinho mais sério, porque tem questões aqui que a gente precisa abordar, que são fundamentais para o público que assiste o governo. A estratégia é bem complexa. Principalmente, quando a gente fala de futuro, não tem como deixar a educação sem um olhar especial. A gente está aí num mundo com a tecnologia avançando cada vez mais rápido. Essa questão de aliar a qualidade de ensino, a utilização das ferramentas de tecnologia está posta também. Como é que o Estado tem pensado isso para o futuro? Para o futuro, não, para agora. Para agora. Então, porque o primeiro passo para a gente avançar na mudança de rumo do Estado do Acre, mudar a mentalidade, e a capacidade de conhecimento dos nossos jovens, da nossa mão de obra. Então, a educação pública criana tem tido dois eixos básicos. Um, fortalecer a educação básica em conjunto com os municípios, aprimorar o sistema de educação do ensino médio, daí o motivo pelo qual cada vez mais as escolas de tempo integral vêm se ampliando. Todas as escolas que estão atuando em tempo integral, elas têm tido melhora nos indicadores. E, de um outro lado, a gente tem um investimento forte também na educação profissionalizante. Isso vai fazer com que a gente mude a lógica do aluno. Então, já dentro da própria escola, ele já deve sair com o olhar voltado para a educação profissionalizante, para o empreendedorismo, para a busca de novas soluções. E, a partir daí, uma vez ele no mercado, a gente vai ter um mercado já preparado para absorvê-lo e orientar qual a melhor maneira dele produzir os resultados. Então, esse investimento na educação, ele é condição essencial para que a gente obtenha sucesso no plano. Acho que, para finalizar aqui, a governança pública é um outro objetivo. Como é que a gente faz para tornar o Estado menos burocrático e com mais agilidade e eficiência nesse serviço? Olha, a primeira preocupação nossa, e era um dos indicadores que mais aparecem, era a falta de serviços digitais de entrega ao cidadão. Então, a Secretaria de Administração entregou há duas semanas um portal de serviços digitais ao cidadão. Entendemos que, sem um bom sistema de atendimento digital ao cidadão, aos servidores, a gente terá uma grande dificuldade. Mas, o mais importante disso tudo é a capacidade de governança que deveríamos ter ao longo desse processo. Daí, o porquê a gente fala muito nesse plano de governança colaborativa. não é o governo do Estado do Acre, não é as secretarias agindo sozinhas, é as secretarias em conjunto com os municípios, em conjunto com a sociedade, em conjunto com os órgãos federais, atuando para mudar e melhorar a vida das pessoas. E isso você garante por meio de tecnologia, isso você garante por meio de um bom sistema de comunicação, isso você garante por um bom sistema de conselhos, tanto que hoje, nesse momento, agora está uma reunião do Conselho Estadual de Assistência Social discutindo como implementar o auxílio do bem. Então, são os órgãos colegiados atuando em conjunto com as instituições para pensar, o plano do Estado prevê isso, como é que a gente vai garantir essas questões? Esse sistema de conversação vai fazer com que cada vez mais a gente entregue resultados. Vocês tiveram a oportunidade de acompanhar agora na alagação de 2023 uma atuação muito mais integrada dos órgãos de governo com os municípios. O grande beneficiário é o cidadão que foi prejudicado em razão da cheia dos igarapés e em razão da cheia dos rios. Mas, quando os poderes, quando as instituições se dão as mãos, a resposta vem mais rápida e ao menor custo. Foi incrível mesmo. Secretário, o papo está tão bom que o diretor prorrogou o nosso tempo. Tem mais quanto, diretor Elenilson? Mais cinco minutos. Que bom. Mas vamos lá. Eu peço perdão por me empolgar. Não tem como ser resoluto demais nessa situação. É um tema que a gente poderia passar aqui mais de uma hora. Eu até brinquei. A gente já podia fazer o Cplankast. Secretário, então vamos lá para os finalmentes. E eu queria, dentro dessa agenda de dez anos, o que já está posto para esses quatro anos de governo? Concretamente, em relação... O que está posto para esses quatro anos de governo? primeiro deles são os projetos estratégicos na área de produção sustentável. Então, nesse momento, a gente está buscando a captação de um recurso junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, porque, se a gente diz que vai investir no uso sustentável dos recursos naturais, a gente tem que entregar os recursos minimamente necessários. Então, por uma linha, a gente está buscando recursos para investir nessa área da melhoria da produção familiar. Na área de melhoria da qualidade de vida, nesse momento, a gente está com o secretário Iglesias em Brasília negociando a liberação de uma operação de crédito para a construção de casas populares. Da mesma maneira, a gente está em uma agenda com o ministro da cidade discutindo a liberação de recursos para a construção de duas mil unidades residenciais dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, são coisas que estão em discussão neste momento. Outra linha também que a gente está no momento já em discussão é a captação de recursos já em fase final junto ao BIRD, que é o Banco Mundial, da liberação de recursos para reorganizar a gestão pública acriana, que é uma operação chamada Progestão. Então, tudo isso é recurso que já vem para esse momento. Ontem mesmo, a gente reunia os órgãos de governo na área de infraestrutura, avaliávamos os recursos que já temos em caixa em condições de estar licitados. Então, por uma rápida conta que fazíamos ontem, tem 963 milhões de reais em condições de já iniciar obras neste verão. Então, percebam que tudo isso já olhando para esse novo plano de governo. Então, os ramais que serão melhorados serão melhorados de maneira consensuada com os municípios, já olhando as áreas produtivas, a geração de matriz energética com o olhar para a energia solar também já está em discussão. Então, a gente teve a oportunidade de tirar um ano para discutir de maneira bem ampla esse plano e agora, nesse momento de amadurecimento da indicação dos recursos que serão liberados para 2024 contra a bancada federal. Então, a discussão já está sendo feita dentro desse novo olhar. Isso faz com que a sociedade como toda passe a entender o Estado do Acre agora tem o Norte, o Estado do Acre agora tem o direcionamento. E aí, eu já faço o chamamento a cada pai, a cada mãe de família que dê as mãos ao governo do Estado, procure entender o que é o plano no Agenda Acre 10 anos, o que é o plano estratégico de governo, faça a crítica que for preciso fazer, contribua da melhor maneira possível. Então, é com a união de todos, Diego, que a gente vai fazer diferença nesse Estado. E, nesse momento, a gente tem um governo que possibilita isso. Ele permite com que a sociedade participe, faça a crítica, contribua. E eu acho que esse ambiente de tranquilidade, esse ambiente de interação, ele vai, sim, produzir os melhores resultados mais alguma coisa, doutor Diego? Satisfeito. Começamos aqui com o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão. Secretário, muito obrigado, desejamos sucesso nesse desafio, vamos todos juntos no mesmo caminhão. Diego, Jefferson, muito obrigado, nos colocamos à disposição, peço às pessoas que acessem o portal da CEPLAN, seplan.ac.gov.br. Lá no portal estará já o plano de desenvolvimento, outros planos de governo que o Estado tem, planos decinais. Lá também está o Acre em números, então, as pessoas podem consumir informações e informações de qualidade no portal da CEPLAN. Muito obrigado. Este programa é uma realização da Secretaria de Comunicação do Estado do Acre, transmitida em cadeia de rádios, AM, FM e também pelas redes sociais do governo do Estado do Acre, Facebook, Instagram, YouTube, e é um prazer sempre estar trazendo aqui os destaques da gestão, da atual gestão. Para você que está em casa, nos ouvindo pelo rádio, nos assistindo pela TV do Juruá, também é um super abraço. E eu vejo vocês na próxima semana. Até lá. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tem trabalho, tem ação e coisa boa É o governo do Estado cuidando das pessoas